É a técnica de Boy Paint, de pintura corporal. A gente vai receber um artista plástico daqui a pouquinho no nosso estúdio. Também nós vamos ter aqui o nosso... Ah, não. Olha, vamos começar o bate-papo. Esse negócio é sério mesmo. Vamos falar sobre o Cravo e Magá, gente. Uma técnica de defesa pessoal. E eu já vou conversar aqui com o instrutor de... Tudo bom, Diogo? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Temos aqui uma galera, olha só, que veio também no nosso estúdio. Então a gente pode ter aí uma demonstração com o pessoal de casa poder visualizar de fato como é que é essa técnica. Antes de mais nada, o que significa Cravo e Magá? Cravo e Magá é combate corpo a corpo, né? Porque em Israel é uma palavra comum, não tem nada específico. Da mesma forma que falado aqui no Brasil é falado lá em Israel. É combate corpo a corpo, o contato. Onde M.System, que era, ele era instrutor de defesa pessoal e combate do exército israelense. Então sistematizou o Cravo e Magá para civis e adaptou em diversas áreas, né? Então o Cravo e Magá, ele busca uma sistemática simples, objetiva e direta. Onde qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, pode aprender a técnica e usá-la com efetividade. Então nenhuma técnica ninja, mortal, qualquer coisa difícil não é usada no Cravo e Magá. Entendi. Pela dificuldade. Então tem específico, objetiva e eficaz. Gente, em vez de Israel, né? A gente aparece um ponto melhor, mas não. E lá, isso aí faz parte da vida deles, quase. É um país que vive em conflito. Em conflito, até. A agressão é normal, é do cotidiano, infelizmente, deles. Então todas essas técnicas foram trazidas de lá, testadas lá, em situações reais. Por exemplo, essas técnicas da mortal, foi muita atuação, não são diretas e não são efetivas. Então eles simplesmente ignoraram e foram trabalhando em técnicas reais que possam salvar a vida de pessoas reais e pessoas comuns. Em situações cotidianas, sem aquela coisa cinematográfica, né? Que o cinema, às vezes, olha e acha aquilo fantástico. Mas a vida real não dá tempo de fazer tudo aquilo. Não dá. A agressão é rápida em segundos. Tem horas, nem minutos, como é um rídeo, um esporte. Então ele é definido em frações de segundos. Entendi. Diogo, agora pra quem pratica, pra quem tá ali desenvolvendo essa habilidade do Cravo e Magá, ele precisa ter conhecimento de outras artes marciais ou não? Não. Nuno pode chegar sem nenhum aprendizado motor, antecedente. Chega, aprende a sair de situações específicas. Entendi. Porque o Cravo e Magá trabalham por situações. Agressões, estrangulamento, uma ameaça com faca, uma ameaça...